...preso. Não tava fazendo nada lá, fazendo nada. Quando ele foi preso... Estava lutado de gente, jogaram bomba, jogaram bomba, bomba e... Quando ele foi preso... ...e balas. Um policial jogou uma bomba de ácido crinogêneo no meio dos manifestantes aqui, ó. E a galera começou a dispersar. Não sei porque ele foi preso, o garoto foi preso. Brincadeira antiga. Estamos aqui na frente da ONU ADP. O pessoal correu em direção ao que é o Rôdo Catete. Vamos falar aqui o advogado, se tem alguma informação. Entendi. Esse cara vai responder, mas vamos manter a calma. Peraí, advogado, a mídia ninja está ao vivo. Não, é um absurdo, cara. Esse cara é um idiota, esse PM. É um imbecil, é um burro. Como é que ele joga uma bomba na frente de todo mundo? Esse cara vai sair daqui preso hoje. Aí, cara, advogado. Esse cara vai sair daqui preso. Cara, antes disso, uma pessoa foi presa. Tem alguma informação sobre isso? A gente está vendo, a gente está analisando. Beleza. Tudo filmado, cara. Tudo filmado. Eu tenho assento de validade de raspada. Eu tenho assento de validade raspada. Eu tenho assento de validade raspada. Tira assento de ele. Agora, meu. Quero ver. Quero ver esse mundo. Esse aqui me interessa pra minha monografia. Bomba da policia jogando com prazo de validade raspada. raspada, uma máscara aqui de manifestante, manifestante contou aqui duas bombas, um policial maluco, jogou uma bomba no meio de todo mundo, caiu empurro, empurro, mas estava calmo a situação, inspetora. Inspetora, não tinha quebrado nada, já quebraram o deputado, tiraram, 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 vamos afastar para não causar mais problema. Alguém precisa de vinagre, vinagre! Gente, começou a polícia, jogou uma bomba no meio de todo mundo, estava rolando empurro, mas a situação estava tranquila, estava sob controle, estava do lado dele, jogou uma bomba no meio da galera, e ela começou a correr, bombas com as vaidades raspadas. Estamos cercados aqui pelo choque nesse momento, aqui na delegacia. Aqui, mídia ninja, cadê, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o policial sem justificação, recebeu uma denúncia aqui, vamos lá conferir. O policial que manda aqui. Policiais do choque, cuidando aqui da delegacia, fazendo a segurança da delegacia. Segui aqui o manifestante, pedindo a identificação do policial. Sua, por favor, não deixe a identificação. Por favor, permane a identificação. Soldado, Programmiguem, por favor. Pelo menos, falando que o policial terminou aqui, ajudou aاصesse a địação do clube. Policiais do choque, mandou a�ar de... Filha, filha lá, lá! A gente foi na onda dele, a gente estava mandando atirar, 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 eu não estava fazendo nada. Quer dizer, medicina a chave, por favor. Quer dizer? Porque está todo mundo sem identificação, por favor. Cadê o comandante de vocês? Quer dizer? Você não tem o liberal, quer dizer? Eu vou acompanhar como está a situação lá na delegacia agora, o policial do choque faz a segurança dela aqui nesse momento. Manifestantes correram em direção à rua do catete, só pedir para regrupar aqui na delegacia, aqui na mão na defesa. Foram encontradas aqui as bombas com o prato de validade raspado. Tudo bem, cara? A delegacia... Está confusa, tá? Está confusa! Tem polícia militar lá dentro? Tem polícia militar lá dentro? Que estava... Sem juramento, tá? No grunsal. Que estava... Ative a Serão Depoimento. E a gente estava fazendo também o depoimento das pessoas que foram sindicados. Vai, saibadi! Vamos, Alelu! O Baeira! O Baeira acaba de ser solto aqui na 1 A polícia civil não está feliz com quem fez isso, seja choque, seja manifestante. A polícia civil não está feliz com quem fez isso, seja manifestante. A polícia civil não está feliz com quem fez isso, seja manifestante. A polícia civil não está feliz com quem fez isso. A polícia civil não está feliz com quem fez isso. A polícia civil não está feliz com quem fez isso. A polícia civil não está feliz. A polícia civil não está feliz com quem fez isso. A polícia civil não está feliz com quem fez isso. A polícia civil não está feliz com quem fez isso. A polícia civil não está feliz com quem fez isso.